E aí rapaziada, daquele jeito, tamo indo lá no Ney, vai chegar umas rodas aí que eu acho que eu vou usar pro projeto do Bugri 2 Não é nova não, mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Ah, um barulhão! Chegando lá eu mostro e falo qual é a ideia Porque tá chegando, tá vindo lá do Rio de Janeiro Vamo lá, vamo lá Olha esse bug que legal, esse aqui é um cânion Foi o Ney que fez ele aqui Quando tava na outra oficina Eu achei legal porque ele tá bem alto, cara Os caras fizeram ele alto mesmo Ali tá com uns pneuzão Banquinho Procar, tudo Aqui tem um bugra amarelo Que ele vai fazer, fazer estribo, fazer bagageiro E aqui o pulminho, esse pulminho aqui tá quase pronto pra fazer o primer, pra mandar o primer nele Esse vai ficar chique, esse aqui é uma relíquia Olha as rodas original hein, né Eu já mostrei até o volante Eu gostei desse volante aqui, ó Se o dono quiser fazer negócio eu quero, hein Olha aqui, ó Daqui a pouco Essa semana ele já deve entrar pro primer já E chegou as rodas aqui, ó Muito top Essas rodas aqui Eu vou até pegar a métrica lá Pra ver qual que é a polegada certa dela Mas, ó Essas rodas aqui Ele falou que é tala 9, né Deve ser tala 9 Mas muito bem feita Ele me contou que foi feito pela Pronto Rodas Então, não é certeza A gente tem um outro jogo de rodas mais moderno e vintage aí Mas, a tendência de usar essas rodas Porque por enquanto só tem as traseiras Aí eu vou ter que arrumar as dianteiras do mesmo nível Olha só Foi feito pela Pronto Rodas Pronto Rodas É uma loja bem tradicional do Rio Tipo a Guidon Rodas, assim Os caras fazem serviço top E eles querem alargar essa roda aqui Eles querem alargar Então tá muito bem feita mesmo Vamos dar um trato Pra pintar de novo, né Mas A gente tem que arrumar as dianteiras agora As dianteiras Eu não sei se eu coloco Tento achar uma 4 polegadas Aquela bem fininha Pra usar com um pneu De fusca Ou linguiçinha lá Ou se Uma meia tala Pra usar com um pneu Mais ou menos Que nem esse aí, né Isso aí a gente vai ter que ver Ao Ao desenrolar Dessa história aqui Mas eu gostei pra caramba Agradecer ao Sérgio lá do Rio Que ele me vendeu Aliás, ele me deu uma super força Pra conseguir trazer aqui pra Sacoarema Muito obrigado Então as rodas estão aqui Muito top Gostei demais Tá até com um bico, ó Pra usar sem câmara Então eu preciso arrumar umas dianteiras do mesmo nível Pra usar sem câmara também E deixar do mesmo nível Aí sim vai ficar top Esse projeto aqui Eu acho que vai ficar top Tem até os Ó Os grampos, né Todos os grampos Dá pra botar a calota Eu tenho as calotas lá em casa Eu tenho as calotas a lisa Puta Cara Pode demorar Mas esse projeto Vou falar pra vocês Vai ficar top Peguei aqui a trena Então a gente vai medir agora Pra saber Quantas polegadas tem essa roda E como eu já falei no outro vídeo Você quer medir a polegada da sua roda Não é assim, ó Não é assim Se você medir assim, ó Daria 10 Mas não é O certo é você medir pela borda aqui, ó Ou de que encosta o pneu Tala 9 Essa aqui É tala 9, ó Entendeu? Então Tem muita gente que fala Ó, tem a roda tala 10 Aí o cara mediu por aqui, ó Aí sai 10 mesmo, né Mas não é É por aqui, ó Então a tala dessa roda É 9 É isso mesmo Ele falou que era 9 E tá perfeito É tala 9, ó Muito show Gostei pra caramba Pô, eu Eu acho que deve ser Devo pintar num branco lotus Ela depois Vamos ver Vamos ver Ó, desenrolar Vai ficar muito legal isso aí Vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó Uma dica Quando vocês forem comprar um bug Por isso que tem que valorizar Quando o bug é bom Esse bug aqui, ó O cara acabou de pintar ele O cara quis pintar Pintou o carro, tudo Mas Não é um bug que tá à venda Mas se tivesse à venda Esse bug Você ia ver no anúncio Você achou Ó, que bonitinho Vale a pena Vou comprar Aí você vê aqui dentro do carro, ó O banco estourado A marcha que a gente tá andando nele Puta, não troca essa marcha Tá tudo travado Os instrumentos Tudo enferrujado Não funciona Sabe? Então, são várias coisas assim Ó, aqui Acabamento aqui, ó Cheio de buraco O cara não fez nada Então Essas coisas Você cai fácil na internet Porque você vê uma foto de fora Você acha lindo E E o importante Sem andar no carro Você não tem noção Se o carro é bom Então não adianta você comprar de longe Se não tiver uma pessoa de confiança Pra ir olhar pra você Pra andar no carro Pra mostrar os detalhes Por isso que galera Valorize Quando tem um buginho bom Tá andando Tá trocando marcha Tá freando Isso é essencial O restante aqui, ó De pintura Você pode até Deixar pra fazer depois Mas ali, ó O estrutural dele É o que é mais importante Essas Foram as rodas Que foi uma ótima oportunidade Que eu peguei Que é muito difícil, cara Pra achar a roda 5 furos Larga E de qualidade, né Então muito top E agora ir atrás das dianteiras Que é mais fácil daí, né Muita gente perguntando A gente vê Ah, tá pra vender o branco Não tá pra vender, bicho O branco é o projeto do canal Esse aqui, ó Vou vender as rodas gaúchas dele aqui, ó Que tá aqui Né Com pneu Com todo jeito que tá aqui Mas o bug Nós vamos fazer Não sei quanto tempo Vamos fazer O vermelhinho Está vendo aqui ainda Está aqui Né Então Quem quer um buguinho Pra começar a mexer Tá aqui O vermelho Que é outro bugri 2 No outro vídeo Eu mostro Detalhes dele, né Então Olha lá No vídeo que eu falo Do branco Do que eu achei Uma coisa diferente nele Tem Os detalhes desse aqui, ó Então eu mostro em detalhe Esse carro aqui Pra ficar bem transparente O negócio, né Então é isso aí Gostou do vídeo? Deixa aquele like Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa seu comentário E tamo junto Valeu! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501